Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, eu me chamo Josie Doroteio e hoje o vídeo vai ser de provador aqui na C&A do Shopping Tatuapé em São Paulo. Então fiquem comigo até o fim porque tem looks maravilhosos que eu selecionei pra vocês, mas antes já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui pra você não perder nada, e já compartilha aí com as amigas de vocês e curte o vídeo agora no começo pra não esquecer. Bora conferir? O primeiro look que eu separei pra vocês com todo carinho foi esse vestido aqui, todo menininha. Olha que lindo, gente, eu amei essa cor dele, é um tie-dye mais neutro, né, mais suave, digamos assim, ele não é tão chamativo, então pra quem não gosta de usar tie-dye porque tem as cores muito vivas, esse aqui tá uma ótima proposta porque ele tá bem mais basiquinho, com cores mais puxada ali pro quente colo, mais suave, eu amei, gente, ele vem com esse decote quadrado, tem o detalhe de lastex aqui na frente, tem esse detalhe de elástico aqui na manga, é com esse modelinho mangas bufantes que tá super em alta e eu amo, gente, essa tendência, porque deixa as nossas produções mais interessantes, super feminina e bem delicada. Ele vem com o detalhe de costura aqui nessa região que já modela a cintura, é no comprimento midi, ele vem com esse forro mais ou menos até aqui, eu preferia que fosse até mais lá embaixo, ficaria melhor porque ficou com duas divisórias, né, no vestido, mas tirando isso eu achei ele muito perfeito, lindo, lindo, lindo mesmo, olha atrás ele vestiu super bem, vem o detalhe de lastex aqui atrás também, ó, gente, já quero esse vestido, achei a cara do verão por ele ser bem colorido, bem fluido, gostei demais, sério mesmo, esse aqui ele está custando 159,99, é o tamanho P e ele é 100% poliéster, tá? O que vocês acharam, meninas? Vocês usariam esse tipo de tie-dye assim, mais basiquinho? Sim ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu super usaria, viu? Com certeza. Próximo look, eu peguei esta regata e combinei com uma saia midi, olha que linda, gente, essa regatinha, tem esse decote quadrado, essa alcinha mais larguinha, ela é mais soltinha, combinei com essa saia que vem com as cores bem parecidas com a regata, pra ficar harmônico, né, o look, ela vem com esse cinto, porém ele não ajusta, tá? É somente enfeite, que pega só a parte da frente, agora eu mexi aqui um pouco. Pronto, arrumei, pra vocês poderem ver, ó, pega somente aqui a parte da frente, ele não ajusta, tem esse passante, ela vem com um detalhe de costuras aqui e um babado na barra, né? É no comprimento midi, mas fica ali mais ou menos na altura do ossinho do pé, ó, pelo menos pra mim, um pouco acima, tá vendo? Atrás ela vem com um elástico aqui, ó, gente, na cintura, que facilita na hora de vestir, né? Então fica um leve franzido aqui no bumbum, ó. Eu gostei da estampa, mas não gostei do caimento. Isso aqui que tá fazendo volume aqui é do alarme da peça, tá, gente? Só explicar pra vocês poderem entender o que que é. Mas eu achei que ficou bonita, assim, a junção de cores, porém a estampa da saia eu não gostei. Mas a regatinha eu amei, achei ela bem bonita, basiquinha. Eu vi que tem ela no vermelho e tem no azul também, lá na loja. O que que vocês acharam? Curtiram aqui a composição de cores? Ficou lindo, né? A regata, ela está custando R$ 59,99, é o tamanho P e ela é viscose com linho, é uma mistura dos dois tecidos. E a saia tá custando R$ 149,99, é o tamanho 38 e é 100% viscose. De ótima qualidade, né, os dois? Nesta proposta aqui eu aproveitei a mesma regata do look anterior e coloquei essa saia, meninas, aqui, jeans. Olha como ficou linda essa cor da regata com o tom do azul da saia. Ficou muito linda. Ela vem com esses botões frontais, tem bolsos aqui na frente, vem com a barrinha desfiada, que eu amo, porque deixa a peça super despojada. Atrás, ela vem com bolsos, ó. Ela fica assim, achei que ficou sobrando um pouquinho de tecido aqui, ó. Ficou sobrando um pouco de tecido aqui, nessa parte aqui dela. Mas fora isso, ela está ok. Ó, é um tamanho bom, né, ela não fica muito curta. O que vocês acharam, gente, da composição desse tom de rosa com azul da saia? Eu achei que ficou bem interessante aqui. O look ficou lindo pra você ir no shopping no final de semana, ir na casa da família, sair com o namorado, ir passear no parque. Só colocar um tênizinho aqui e ficar mais confortável e você já está pronta. A regata, como eu falei anteriormente, ela está R$ 59,99. É o P, ela é uma mistura de viscose com linho. E a saia está custando R$ 79,99. É o tamanho R$ 38,00, 100% algodão, tá? E pra finalizar, eu selecionei este macaquinho. Olha que coisa mais linda, gente. Eu já quero, é sério. Olha que lindo. Vem com esse decote coração. Essa alcinha mais larguinha. Tem esse zíper frontal, que facilita na hora de vestir e já alonga. Tem esse elástico aqui, que já dá aquela valorizada na nossa cintura. Vem com bolsos. Eu amei, porque tem essa modelagem mais soltinha, né? Então, não fica vulgar, apesar dele ser mais curtinho. Eu amei, gente. Ficou muito lindo. Olha atrás. Ele é mais curto mesmo. Então, é pra quem gosta dessa proposta. Aqui a alça, você consegue regular, né? A parte dela, que aí vai deixar no tamanho que você usa. Ele é um azul mais escuro, bem bonito. Vestiu super bem. Essa parte aqui já modelou. Dá pra você colocar com uma t-shirt aqui por baixo. De repente, se você quer mudar totalmente a proposta, coloca uma t-shirt e veste ele por cima, que vai ficar lindíssimo. Nos pés, coloca um tênizinho branco ou uma rasteirinha, vai ficar muito lindo. Eu achei um super charmoso. Pra ir no shopping, pra ir no cinema, pra ir no parque. Dá pra fazer inúmeras possibilidades com essa peça. O que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários se vocês também gostaram, porque eu amei. E o valor deles, meninas, eu vou ver aqui. Tá custando R$139,99. E é o tamanho P. Eu super usaria isso aqui demais, meu povo. De verdade. Gostei demais desse macaquinho. Ele é super estiloso. Sem falar que é uma peça única. Não precisa pensar muito, né? Colocou ele, você já tá pronto. Um calçado no pé, só ir embora. E já tá lindíssima. Super despojado. Um look bem casual. Bem jovial. Perfeito pra sair nos finais de semana. Espero que vocês tenham gostado da seleção que eu fiz. Foi com muito carinho. Deixa aqui nos comentários qual foi a preferida. Que eu vou amar saber. Curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. Porque eu sei que tem muita gente que assiste e não se inscreve. Se inscreve aí. É rápido, é fácil. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Ativar o sininho de notificações. Porque toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. Você vai poder acompanhar todos. E já me segue lá pelo Instagram. O link tá disponível aqui na descrição. É só clicar que já vai direto. Beijos. E até o próximo vídeo. É só clicar no botãozinho aqui embaixo.